Oscar Romero, viaja na próxima segunda-feira para o Rio de Janeiro para fazer exames médicos, e assinar contrato com o Botafogo, informou o representante do jogador, Regis Marques, a Rádio Uno do Paraguai. Irmão gêmeo de Ângel Romero, do Corinthians, Oscar Romero vai assinar contrato com o Botafogo até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O meia de 31 anos está livre no mercado depois de rescindir com o pendispor da Turquia em janeiro. Em virtude disso, ele pode ser registrado pelo Botafogo após o fechamento da janela, e atuar normalmente. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E ativar o sininho para não perder a janela, e ativar o sininho para não perder a janela. O gol da manhã dá uma luta, e ativar o sininho para não perder a janela. Tchau.